Foi por causa dela Foi por causa dela que andei bebendo além da quantia Foi por causa dela que andei tentando até me matar Foi por causa dela que andei faltando com os compromissos Foi por causa dela que andei jogando o dinheiro fora Foi por causa dela que cheguei tarde no meu serviço Foi por causa dela que o meu patrão me mandou embora Por ela fiz tanta coisa que não devia Fumei cigarro, caí no barro, bebi por cem Mas nem por isso eu admito que falem dela Vou ficar com ela porque sem ela não sou ninguém Por ela fiz tanta coisa que não devia